O Gerson já teve ótimos momentos com a camisa do Flamengo, o Coringa, 2019, mas ele nunca foi tão protagonista como a gente tá vendo nesse período da Copa América, ele é o dono do time, tudo passa por ele, é um jogador que sem a bola, combativo, sufoca, se sacrifica pelo time, isso era importante virar essa chave, o Tite tá sendo muito importante. Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o Flamengo, após o Flamengo vencer o Atlético Mineiro fora de casa por 4x2 aí, né, o Flamengo já retorna ao Rio de Janeiro, né, para se preparar para o próximo jogo diante do Cuiabá. Gerson, é o jogador mais influente do Flamengo? Uma opinião do nosso comentarista aí, André Donk, e eu concordo com ele, o Gerson sim, é um dos principais jogadores desse Flamengo aí, né, junto com o Pedro, né, podemos colocar esses dois jogadores ali, como até o momento ali o craque do campeonato, né, podemos citar outros jogadores também do campeonato, como o Matheus Pereira do Cruzeiro, o Júnior Santos do Botafogo, que vem jogando muito bem também, mas, sinceramente, se for para colocar um só, eu fico entre Gerson e Pedro como craque do campeonato, né, o que esses caras estão fazendo é barbaridade. E o aproveitamento do Flamengo após dois jogadores ir para a Copa América subiu, subiu muito, tá na faixa de 70% de aproveitamento, né, após esses sete jogos, quando, antes de começar a Copa América. Então, aquilo, 4x2, o placar ficou barato, ficou muito barato, e, obviamente, né, o Flamengo não pode levar aquele, aquele gol que o Flamengo levou, o segundo gol do Hulk, né, uma falta de atenção gigantesca da defesa, que o jogador entra sozinho, não pode levar um gol daquele, e elogiar que o Wesley aqui fez novamente uma boa partida, e o Bruno Henrique tem 100 palavras, não precisa nem dizer sobre o BH aqui, o cara é brabo demais. Vamos falar de Flamengo? Bora. Vamos começar como? Com entrevistas? Então, vamos lá. Mengão meteu 4, hein, para cima do galão da massa. O galão não levou 4 do Palmeiras? Podia ter sido mais, Abel. Podia ter sido mais, Abel. Podia ter sido mais. Vamos lá, então. O Pedro sentiu a perna ontem à tarde, ele correu o risco de não vir, aí se predispôs a vir para cá. Eu sei que a imprensa é também de Minas, mas eu tenho que falar para o pessoal, para a torcida direcional, para a torcida do Flamengo. Ninguém poupou, e ele, eu não sou maluco, eu não sou... Cara, todos os indícios estavam, eu externei isso para toda a direção, o presidente, ele estava sentindo. Era um risco temerário de iniciar com ele, para estourar o cara. Ele ia estourar. E aí, tu tem que gerir isso com um certo tempo. Então, a gente procura, nesse bastidor, ter esse bom senso em relação a tudo isso. Estou muito feliz, que era um sonho, né? E Deus realizou esse sonho, que era vestir o manto, a camisa do Flamengo. E, cara, eu venho trabalhando há muito tempo para isso estar acontecendo, né? É um momento difícil, né? Perdi minha mãe, acho que faz 10 ou 15 dias. Estou vivendo o luto ainda, mas estou também tendo todo o suporte, né? Bom, mas não é uma improvisação, isso. Improvisar é fazer algo que não se treina. O que é improvisar? Improvisar é fazer algo que não se treina. Nós nos treinamos. E também te quero recordar que Bataglia jogou de Zaguero sempre que estuvo Otávio. Agora se questiona Bataglia de Zaguero. Mas quando Bataglia jogou de Zaguero em todos esses partidos, não era uma crítica, era um elogio. Dona, 4x2 Flamengo, os dois times com muitos desfalques, mas o Tite trabalhou, ou tem trabalhado melhor, com o elenco que o Flamengo tem em relação ao Galo. E ontem foi assim. Sim, e com o técnico que ele é. Porque o Tite é disparado o melhor técnico brasileiro. E agora ele vai mostrando isso no momento mais complicado da temporada, com muitos desfalques, com a Copa América que atormentava o torcedor rubro-negro. Ele encontrando soluções e tendo aproveitamento altíssimo, segurando e sustentando a liderança do Campeonato Brasileiro. Ontem uma partida de controle, sofrendo muito pouco, mostrando a organização dessa equipe, na parte defensiva. Aí, um jogador que cresceu demais com o Tite, Wesley. Aí, um jogador que entra na vaga do Pedro e faz gol. E que história tem o Carlinhos. O Carlinhos de 2022, Isabel, estava jogando no Campeonato Carioca pelo Aldax. Esse ano, foi muito bem no Campeonato Carioca, com a camisa do Novo Iguaçu. É um jogador que era uma grande promessa do Corinthians. Existia até uma comparação, né, Don, que o estilo de jogo dele com o Jô. Foi campeão da Copinha, não foi? O Carlinhos? Sim. Foi, né? Um dos destaques. Não me lembro qual ano, mas foi. Aconteceram algumas coisas na carreira dele, muito jovem. Acabou não confirmando os expectativos e dá a volta por cima, né? Ele dá uma declaração ontem muito tocante, falando que ele é um vencedor, e ele é um vencedor mesmo. Primeiro que está na elite do futebol brasileiro. É muito difícil você chegar nessa última camada do futebol brasileiro. E ele deu a volta por cima, né? Porque ele era de um grande clube, de um gigante como o Corinthians. Precisou passar por times pequenos. E hoje é um jogador importante no elenco do Flamengo. Fez o gol. Acho que engrandece ainda mais o trabalho do Tite da comissão técnica, porque era necessário você preservar o Pedro, que deu-se passe magistral espetacular. O Pedro entra para jogar um período pequeno do tempo e dá uma assistência. Diziam que ele só servia para fazer gol. Não, ele tem provado nessa temporada... Ele é líder de assistência do Brasileirão também. Ele tem provado nessa temporada... Ele tem provado... Imagina, Dom, que ele tem provado nessa temporada que ele não é só um atacante que faz gol. Ele é o cara do pivô, ele é o cara do passe de lado para abrir espaço para o cara que vai passar no corredor. Ele é o cara que vai sair da área, muitas vezes, como ele estava agora, para arrumar um passe. Tem que dar muito valor para ele. Ele está indo muito bem fora também, né? Não sei por que não está em... Bruno Henrique, grande atuação também, hein? Com dois gols. E é legal isso, assim, a gente vendo... Ah, falando de vários jogadores, o Donan lembrou muito bem do Wesley, para mim. Davi Luiz, o que está jogando nesse período também, que ele passou a atuar mais. Então, é um Flamengo que acabou encontrando muitas soluções em meio a essas dificuldades. São sete jogos desde o período de convocação, cinco vitórias, um empate, uma derrota. Leo Ortiz parece que é volante desde que começou a jogar como profissional. Tem ido muito bem nessa função. E o que eu acho legal de destacar é que não são as peças que mudaram. Acho que até o estilo de jogo do Flamengo. O Tite tem um time um pouco mais vertical em relação ao que o Flamengo joga, com todo mundo à disposição. Então, assim... Esse time agora, com os desfalques, ele é mais vertical? Eu acho ele mais vertical. Sabendo jogar com essas dificuldades, foi muito efetivo ontem. Concordo com os colegas quando falam que era para ter sido mais. De fato, era para ter sido mais. Acho que até uma desatenção. O gol que o Hulk faz o último não pode acontecer. É que não teve nenhuma consequência grave. O jogo já estava resolvido, mas a liberdade que ele tem no meio da área. Mas o Flamengo abre 2x0, com 3x4 finalizações no jogo. Então, foi um time muito efetivo na chegada ao campo de ataque. Então, é uma equipe que tem encontrado soluções. Lógico que a gente fala do elenco que o Flamengo tem, todo o dinheiro à disposição. Mas, assim, a partir do momento que você perde, a quantidade de jogadores que você perdeu, não só para a Copa América, mas por lesão. E você muda o seu estilo de jogo. Exato. Assim, é muita coisa. E o Flamengo, conseguindo manter o alto nível de competitividade, para mim, esses times Flamengo, Palmeiras, Botafogo, se passam desse período de Copa América ali, vai ser complicado você buscar. Se eu disser para vocês que o desempenho, os números, eles melhoraram no Flamengo. Isso é nítido. Depois que começou a Copa América, vocês acreditam? Isso é nítido. Dá uma olhada nessa tela, então, Natália. Vai ficar mais nítido ainda para você. É muito doido. Isso é bem nítido. Aproveitamento do Flamengo no Brasileirão, antes e depois de ficar desfalcado. Antes, em sete jogos, o Flamengo tinha 67% de aproveitamento. Começou a Copa América. Foram embora a Rascaeta, De La Cruz, Varela, Linha, Pulgar. O que aconteceu? Em sete jogos, o aproveitamento subiu. Cebolinha machucada. Para 76%, Natália. É, Abel. É uma coisa que eu tenho chamado a atenção, o quanto o Flamengo tem sido adaptável ao estilo de jogo do adversário. Então, em determinado momento, o Flamengo retém um pouco mais a bola. Troca passe, mesmo que seja um pouco mais com velocidade, mas fica um pouco mais com a bola. Em determinado momento, é muito vertical, como citou o Donk. Então, o Flamengo está se adaptando e com uma mentalidade diferente do que a gente via num time abatido no começo da temporada. Principalmente pensando o começo da Libertadores. O quanto o Flamengo, mesmo com jogadores à disposição, aquele planejamento que a gente questionava, se era para poupar em determinados jogos ou não, era um time que mentalmente me parecia esgotado. E parece que não é mais isso que acontece. Além, obviamente, da questão como tem se adaptado taticamente ao estilo de jogo do adversário. Ontem, em boa parte do tempo, o Atlético Mineiro teve posse. O Atlético Mineiro rodava, 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 o Flamengo roubava a bola e acelerava o jogo. Então, é uma questão muito nítida, assim, da evolução do Flamengo e da forma como o Tite consegue encontrar, encontrou soluções, na verdade, para que esse time não baixasse de produção, mesmo com tantos desfalques. O elenco do Flamengo, a gente já falava aqui, que era um dos mais recheados da América do Sul. Isso era fato. E está sendo provado agora, né? Mesmo com tantos desfalques, o Flamengo continua jogando e está jogando até melhor do que jogava. O Tite sempre falou muito sobre a questão do equilíbrio, né? Esse ponto que a Nath toca, ele é muito importante, porque o Flamengo, nos últimos jogos, ele só teve mais aposta de bola contra o Atlético Paranaense. Ele teve menos posse de bola contra o Cruzeiro, contra o Galo, contra o Bahia, contra o Grêmio. Contra o Bahia ficou muito nítido, né? Sim, mas aí é uma estratégia de um Tite que tem esse repertório e essa leitura de tentar extrair o máximo da característica dos jogadores que ele tem. Por exemplo? Por exemplo, ontem o Lohan não foi titular, mas o Lohan é um jogador com muita potência, com muita velocidade para fazer essa transição ofensiva. É um tanque e ele dá essa velocidade por dentro. O Luiz Araújo também é esse jogador de velocidade e cresceu demais. Está jogando muito o Luiz Araújo. Pule dentro, muitas vezes, né? Não só pela direita, ele vem por dentro. Ele consegue dar essa movimentação importante para você desestruturar a linha defensiva adversária, do que cresceu. Então, o Flamengo hoje, de um Tite que, em vários momentos, de maneira, para mim, equivocada, foi rotulado como um técnico retranqueiro, ele tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro. Produz. Quando precisa ter aposta de bola, ele tem essa capacidade de envolver o adversário. Quando ele precisa ser um time vertical para atacar as costas da defesa adversária, ele também entrega isso. E algo importante, que aí é um retrato também do trabalho da comissão. A gente sempre fala da comissão, não só do Tite, né? Do Clebinho, mas também do filho dele. Bola parada. O Flamengo tem feito muitos gols de bola parada. Isso aí é trabalho. Variação de jogadas. Ontem o jogo era complicado no início, o Flamengo mostrou essa eficiência e a força de um trabalho maduro, de um time que tem um leque de opções para atacar, que tem um plano de jogo, tem um padrão. Aí o Luiz Aroujo bota essa bola na segunda trave para o Bruno Henrique chapar e fazer um a zero. Então, assim, é uma atuação que é manifestação de força. O Flamengo, quando veio à Copa América, o Flamengo estava dilacerado. No meio-campo titular, não tinha Pulgar, Dela Cruz e Arrascaeta. E aí você perde o Cebolinha, que sempre foi um cara muito importante na Aratite, pelo lado esquerdo. Olha a importância de você ter um Bruno Henrique. Ontem teve uma boa atuação, com dois gols. E o Gerson, o que tem jogado, o Gerson é brincadeira. Você falou muito sobre o Pedro, acho que é... Pedro também, né? E ele voltou para a posição dele, né? Ele sai ali aberto pelo lado direito para jogar mais liberado pelo meio. Mas a mão sabe. É, e a vontade. Sim. Às vezes ele vai aparecer do lado direito, aberto, mas ele sempre com essa liberdade de ficar se mexendo ao longo do campo. E, Nath, o Gerson já teve ótimos momentos com a camisa do Flamengo. O Coringa, 2019. Mas ele nunca foi tão protagonista como a gente está vendo nesse período da Copa América. Ele é o dono do time. Tudo passa por ele. Um jogador que, sem a bola, combativo, sufoca, se sacrifica pelo time. Isso era importante virar essa chave. O Tite está sendo muito importante porque o Gerson, tecnicamente, ele tem muito recurso. Ele é acima da média. Então, se ele conseguisse equilibrar a qualidade que ele tem com a bola, com essa capacidade de marcar, de deixar o adversário desconfortável, ele é jogador de primeira prateleira no país. Tipo o Ramos Rodrigues contra o Brasil. Ah, agora... Está jogando muito. O Gerson é um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Eu acho que ele, o Pedro e o Matheus Pereira são os caras ali que estão brigando. Mais regulares, né? Eu acho... Eu concordo com o trio ali. Eu até colocaria da... Qual o trio? Desculpa? Para mim, que briga um... Campeonato Brasileiro? Gerson, Pedro e o Matheus Pereira. É, o Luciano de São Paulo. Também tem. Júnior Santos do Botafogo. Eu acrescentaria esses dois ali. O Estevam faz um bom campeonato. O Estevam no Palmeira. O Salveiga crescendo também de produção. Para mim, eu ainda colocaria o Pedro como o grande craque do Campeonato Brasileiro até o momento. Eu acho que ele é o principal jogador. Mas eu acho o Gerson um cara mais influente do Flamengo. Eu acho que ele dá mais a dinâmica. Ele determina mais como é o jogo do Flamengo. A presença dele. É que o Pedro sobra. A Nath já falou muito bem. Artilheiro e garçom. Enquanto tem sido fora da área. Mas, assim, o jogo do Flamengo passa muito pelo Gerson. Já era assim antes da... Um pouco antes da Copa América. Depois, então... Antes da gente falar um pouco mais sobre o Galo, vou até tirar os óculos aqui para... Meus óculos são mais para longe. Para perto tem que tirar. Coisas da idade. É, normal. Amigo Donan, você lembrou. Flamengo, o melhor ataque. Em 14 jogos, 26 gols. Para vocês terem uma ideia. O segundo melhor ataque é o Botafogo. Também faz muito gol. 23. O São Paulo é um dos melhores ataques. Tem 22 gols. Quem mais? Bahia tem 21. Red Bull Bragantino, o Diellinho tem 20 gols. O Galo tem 20 gols. Só que o Galo sofreu 20. Fez 20 e sofreu 20. O Flamengo, por exemplo, fez 26 e sofreu 14. O Palmeiras sofreu 9. Sofre poucos gols. Tem 18. Então, primeiro, eu acho isso uma coisa legal do campeonato. Muitos times em 14 rodadas com mais de 20 gols. O Flamengo chegando perto de 30, né? Isso é legal. Você pode ver também os dois lados. Mas será que as defesas estão mal? Porque tem tanta gente fazendo tanto gol. Muita coisa para a gente analisar. Dá para fazer uns dois F360 falando só sobre isso. Mas vamos focar um pouco mais no Galo? Forte Vingador? Então, é isso aí, Nassão. Mais um vídeo aí para o canal, né? O que falar sobre esse Flamengo aí? Um Flamengo avassalado aí, né? Um Flamengo que... Se a gente for pegar os primeiros sete jogos do Flamengo no Brasileirão e os sete jogos após a Copa América, né? Depois que os jogadores foram para a Copa América. É um Flamengo totalmente diferente. Estilo de jogo diferente. Proposta que o Tite dá aos jogadores para fazer dentro de campo diferente. E praticamente a gente vê um time que se dedica mais, e se esforça mais para lutar por cada bola. Dividida, marcação. A gente não via esse time quando era o Arrascaíta, o Dela Cruz, o Pogá. A gente não via esse time. Mas sem esses jogadores, a gente vê um time completamente distinto. Então é aquilo. Vamos esperar agora como que vai voltar os jogadores. Mas os jogadores vão voltar sabendo que o time está jogando muito bem. O time intrusou. O time está jogando uma barbaridade. E obviamente, muitos jogadores, para o Flamengo chegar a esse patamar de agora, muitos jogadores, tecnicamente bom, né? Cresceram de rendimento, né? Ainda mais. Gerson está jogando uma barbaridade. Pedro Rossi fazendo defesa de melagora. O nosso sistema defensivo praticamente quase não leva gol. Levou dois hoje por causa de um pênalti, beleza? Um pênalti... Um pênalti do Alves já estava 3x0. Do jeito que ele chegou. Uma falta de atenção com aquele segundo gol do Hulk. Já estava 4x1 o jogo. Então não pode ter essa falta de atenção, né? Do segundo gol do Galo. Então é aquilo. O Flamengo, sim, ele tem tudo, sim, para... Após os jogadores voltarem da Copa América, se não faltam mais dois jogos, né? O Flamengo ser o campeão desse brasileirão, né? Tem tudo para chegar nas retas finais aí, né? Do segundo turno, 20ª rodada, continuar a liderança. Ainda é cedo para falar, ainda é muito cedo, mas a expectativa que a gente vê agora é que o Flamengo, sim, é um dos favoritaços a conquistar o brasileirão do Juiz de Escoato. Está com cara de campeão, mas ainda é cedo para falar, né? Mas dê seu like e tamo junto.